Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui no Brás pra fazer um tour pra vocês aqui no Shopping Miller Boulevard. Todo mundo pede muita dica, eu também não conheço, mas estou conhecendo aqui com vocês, tá? Eu vou deixar o endereço e mostrar algumas vitrines de algumas lojas, pra vocês terem uma noção do que comprar. Tem muita loja plus size também, tem tamanho normal, infantil, então as lojas que eu for entrando eu vou mostrando pra vocês. E aí vocês comentem o que vocês querem, algo específico que eu faço com o maior prazer. Então bora lá? Vem comigo! Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês a loja Emily Modas, que é uma moda infantil. Olha só a vitrine, tem muita coisa legal, eles enviam pra excursão, eles enviam por CPX, de jeito que você quiser, tá? O endereço e o WhatsApp, seis peças, e eles enviam tudo do lugar. Olha só esses vestidinhos, que coisa mais linda, tá gente? A partir de R$55, depende do modelo, mas esse paredão aqui, a média é esse valor, ó. Olha que lindo! Aí tem os mais elaborados, com chapéu, aí vai mudando dependendo do seu gosto e do estilo, tá? Mais ou menos R$60,00. Olha esse! Gente, tô encantada, já quero um pra Isabela e pra Isadora, olha. Tem esses contenas também. Olha que graça! Olha esse aqui do meio de bico, gente! Olha esse branco! Nossa senhora, olha esse daqui! Olha, parece tipo da Bela, da Belha Félia. Olha a branca de negro. Ai, gente, olha essa belinha pintadinha. Bem legal! Menorezinhos. Olha que lindo! Ai, gente, meu coração não aguenta! Olha, olha esse! Lozinha. Muita coisa legal, gente. Vale muito a pena vir pra cá. Seis peças, você divide com as amigas, ó. Aqui no meu caso, tem duas, três pra cada e fechou. Olha esse aqui, que coisa cinderela. Que lindo! Ó, gente, também tem uns acessórios aqui, ó. Muito. Lacinho, tem muito lação. Tem uma linha de maternidade também. Olha, olha que grossa. Lindo demais. Gente, vocês estão preparados? Eu tô chocada. Eu falei pra ela, a gente nem mora tão longe, em Suzano. Mas a diferença de preço é muito grande. Vocês vão ficar passados. Passados com o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Com o preço, gente. Eu vou mostrar. Ó, esses conjuntinhos, tá, meu bem? Você não vai tá sentada. Vai ser por R$25,00 se você comprar como lojista. Como é que fala mesmo? Na grade. Na grade. Que é que eu vou pôr seis desse, que não escolhe a cor, três, né? Três, que não escolhe cor, um de cada tamanho. Um de cada tamanho. Como nós não vamos comprar tudo igual, sai por R$27,00. No mínimo, seis peças. Olha isso, gente, que lindo. Que tamanho que é esse? Esse é um tamanho dois. Dois. Ele vai do dois ao seis. Do dois ao seis. Olha isso, gente. Também R$27,00. Olha, Isabela. Eu vou levar tudo pra Isabela. Ai, olha esse de melancia. Olha esse lilás. Gente, que lindo. Lindo. E esses aqui? R$35,00. Ai, meu Deus. Do um ao três. Você tem vários modelinhos. Gente, olha isso. Olha a da Minnie. Meu Deus, que lindo. Olha esse, gente. Esse gente ainda acompanha o lacinho. Esse é tamanho um. O tamanho um grande, né? É short style. Muito lindo, gente. Que graça. Zy, você tá doida aí, Zy? R$20,00. Ah, isso é R$20,00? Olha isso, gente. Olha isso da Minnie. Esse da Minnie tá quanto? Esse tá R$25,00. Gente, que lindo. Ela ama a Minnie, Isabela. Que graça. Tamanho grande, né? É. E olha a loja aqui, gente. Que lindo. Tem muita coisa legal pra vocês. Ó, tem mochilinha também. Ó, sapatinho. Os sapatinhos estão saindo quanto? A partir de quem? R$15,00. Gente, você. Essa sapatinha tá tão cara de criança. A gente usa tão pouquinho. Olha esse. Que lindo. Olha esse branquinho aqui que combina com tudo. Muito legal, gente. Eu vou separar mais umas pecinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha esse. Olha esse. Olha esse. Esse também é R$35,00? Esse daí tá R$30,00. Gente, R$30,00. Olha o que Zy mostra. Um shortinho jeans, bolsinha. Meu Deus, que arraso. Nossa, amei. Amei demais. Muito lindo. E esses aqui são menorzinhos? Os bolsinhos? Esse daí são PMG. O bolsinho não tem R$10,00. R$10,00? Caramba. Tem os conjuntinhos a partir de 15. 15. Olha só, gente. Que graça. Os conjuntinhos. Vou mostrar alguns pra vocês. Gente, isso aqui como tá sendo troca de coleção, tem muita coisa em promoção. Ó, esse macaquinho R$15,00. Esse tamanho P. Tá? Pra vocês saberem. Olha esse aqui, tipo, um vestidinho. Que tem com o bodezinho, ó. Vermelhinho, de ursinho. Super graça. R$15,00. R$15,00 também. E olha esse de lá. Esse também tem um macacão. Olha o lacinho. Esse aqui é tamanho M. Também R$15,00. Fala certo. Tô passada, gente. Ó, gente. Separei alguns aqui. Só que esse de tamanho, vou até o tamanho 18, tá? Que nem no caso, depois a Bela já não serve. Seria pra Isadora. Olha, esses de tecido estão saindo por R$15,00. Olha que graça. Olha esse rosa. Olha, gente. Todo brilhantinho. E esses que já tem um soladinho, ó. Assim, pra vocês saberem. Sai por R$20,00, tá? Ó, esse branquinho tá lindo. Ó, e tem tenizinho com os meninos também. Agora eu vou mostrar algumas coisinhas com os... Ai, gente, olha esse. Olha o tamanho. Esse é inascido, né? Mas a Isadora já não serve. Olha, muito lindo. Vou mostrar agora umas roupinhas de meninos pra vocês. Gente, olha só. Aqui eu vou mostrar algumas opções de meninos também, tá? Esse aqui tá saindo R$28,00 o conjuntinho. Olha que graça. Cheio de detalhe. Tem esse outro super cara de verão. Olha que vermojinha, gente. R$28,00. Esse você é mais discreta. Tem essa opção também, ó. Que tamanho que começa? Esse aqui é tamanho 1. Esse é PMG pra bebê. PMG, tá. De 3 a 9 meses. Esses 4 que é do 1 a 3. Do 1 a 3. E o último é do 4 ao 10. Ai, que legal. Então tá. Esse aqui são os R$28,00. Esse aqui é R$32,00? Isso. Ó, R$32,00. Gente, olha que lindo. Ai, que graça. Super reforçado. E esse aqui são os R$38,00, né? Esse aqui também é R$32,00. Só o último que é R$38,00. Olha que lindo. E esse último R$38,00. Então, ó. Para as mães de menino, também tem opção pra vocês. Olha que lindo. Darei. A mais linda. Fantasia. Essa aqui é da Frozen. R$32,00, gente. Olha que perfeição. Tem a capinha e tudo. Tem essa aqui da Cinderela. Tem muito mais, tá, gente? Eu escolhi só algumas pra mostrar pra vocês. Ó. Que graça. Esse aqui que tamanho que é? Tá meio grande esse, né? É. Já é pras mocinhas, já. Né? Pra Isabela. Aqui, ó. Essa aqui é tamanho 1. Olha que linda a branca de neve, gente. R$32,00. Olha, tem a capa e tudo. E essa da Moana? Olha que perfeito. Lindo demais. E pros meninos, também tem. Essa aqui tá saindo R$25,00. Olha que legal, gente. Já aproveita agora que na escola ainda tem que levar contaseado, ó. Já vem pra cá comprar. Adorei. Gente, que coisa mais graça. Que coisa mais linda que é do Chaves, ó. Esse aqui é o tamanho desse. Eu nunca adianto o preço. R$10,00, gente. Tem o da Minnie também, ó. Olha que coisa linda. Super fresquinho. Olha o da Chiquinha. Onde, né? Você adora vestindo assim? E o da Galinha Picadinha também. E olha a qualidade, gente. R$10,00. Caso, mesmo. Tô passada aqui. A gente paga tão caro nas coisas lá em Suzano. Ó, fica a dica pra vocês. Gente, ó. Tem um segundo andar aqui. Vocês vão ficar encantados. Tem vários macacãozinhos, ó. Parte de R$25,00. Olha esse. Olha que graça. Um mais lindo que o outro. Bem quentinho, ó. Pijaminha também. E olha que legal pra batizado de menino. Olha que gracinha. Às vezes a mamãe quer tirar foto, né? Tem aquelas lembranças com a roupinha bonitinha. Esse aqui tá a partir de... R$50,00. 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 Olha isso. Ou o mais lindo que o outro. Tem os de menina também, né? De menina é o mesmo preço. A partir de R$35,00. R$35,00, gente. E esse aqui que é R$35,00? Olha aquele. Esse do lado. Olha isso, gente. R$35,00 um vestidinho desse. Que às vezes você paga, né? Vai usar tão pouquinho. Olha que legal. Olha esse rosa. Que maravilhoso. O casaquinho. Ai, gente. Olha o bege. Olha esse. Que graça. Gente, olha. Não dá pra escolher. Olha isso aqui. Ai, gente. Muito lindo. Vocês têm que conhecer aqui a loja. Tem mais pra cá, né? Ó, os sapatinhos, ó. Meinhinha. As meninas. R$12,00. Olha só. Ai, as pantufinhas de 18. E esse aqui de calcinha com... R$15,00. R$15,00. Ó, tem várias cores. Olha que gostoso. E essas também é uma delícia, né? De menina, assim, ó. R$12,00. R$12,00. Tem mais sapatinho pra cá, gente. Zizia, você tá doida? Olha esse. Ai, meu Deus do céu. Quanto que tá esse? R$15,00. 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 Olha que lindo. Eu quero pra Isadora. Gente, olha. Olha de menino. Que bonitinho. Olha esses. Que graça. Ó. Tem vários sapatinhos. Todos os modelos, mas vai até o 18, né? Lembrando que eu falei. E tem de R$15,00 e R$20,00, né? Isso. Do soladinho. Depende do soladinho. Olha, olha isso aqui, cheio de detalhe. Meu Deus, que graça. Ai, botinha. Gente, olha o que eu tô parecendo uma com aquelas crianças. Sabe quem tem loja de brinquedo? Sou eu. Tô doida. Olha isso aqui, com pérola. Olha o maior. Olha o All Star. Ai, que gostoso. Que graça. Tem boca sempre usando o alinho. Ai, gente, olha isso. Bem discreto. Muito fofo. Muito fofo mesmo. Bom, gente. Então esse foi o vídeo aqui na loja, gente. Emily, que eu amei, ó. Vai ter vídeo de comprinhas da Isabela e da Isadora. Que vale muito a pena, tá? Vou deixar o Instagram aqui pra vocês seguirem eles também. Quem vier na loja, fala que viu meu vídeo, tá bom? Comenta aí o que mais vocês querem que eu faço aqui no Brasil. Que eu vou fazer com o maior carinho pra vocês. Beijo. Eu vou fazer com o maior carinho. 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 Eu vou fazer com o maior carinho.